Quando eu digo que a família é a base de tudo, eu sempre digo que muitas vezes você pode não ter nada, mas se você tem uma estrutura familiar que lhe garanta uma base, uma sustentação, uma viga, seja o pilar de tudo que você faz, você supera qualquer problema. Mas e quando você tem na família o problema? Eu sempre falo de pais e filhos, filhos e pais que são presos, envolvidos com o tráfico de drogas. Armas. Bruno Fernandes está aqui comigo e Bruno, quando a gente vê situações que envolvem pais e filhos e o tráfico de drogas, é aquela que a gente não gostaria de estar falando. Porque isso é o fim, né? Quando a própria família acaba se envolvendo nas drogas. Exatamente, Nander. Bem isso mesmo aconteceu na cidade de Campo Morão, onde pai e filho foram presos por causa de ter drogas em casa suspeitos, né? De fazer o tráfico de drogas. A polícia estava fazendo um patrulhamento lá na região, no bairro de Morão, que já é conhecido justamente pelo comércio de drogas, né? E viram que um rapaz estava parado em frente a uma casa exatamente das mesmas características de quem vai a um lugar para comprar drogas. Então, a polícia a bordo chegou nessa casa e nesse momento um dos rapazes correu para dentro da casa. E foi visto que ele jogou alguns invólucros de maconha para o terreno do vizinho. Jogou por cima do muro mesmo e logo em seguida ele entrou no banheiro, fechou ao porto, começou a puxar várias vezes a descarga do vaso sanitário, provavelmente também jogando mais drogas dentro do vaso, puxando a descarga para tentar se livrar dessa droga quando os policiais chegassem ali. Mas os policiais mesmo assim entraram na residência e conseguiram encontrar mais uma boa quantidade de drogas, inclusive, uma quantidade considerada, né? E vários outros produtos, vários outros itens que foram apreendidos. Entre eles, 500 reais em dinheiro, 15 munições calibre 9, uma pistola calibre 9 G17 com carregador, 80 gramas de crack, 15 gramas de cocaína, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão, um coldre de pistola, dois aparelhos de telefone celular e uma coronha de revólver em madeira. Então, diante de toda essa situação, todos esses materiais foram apreendidos e pai e filho também foram levados à delegacia lá de Campo Mourão, Nader. Tá aí, Bruno Fernandes trazeram as informações pra gente dessa apreensão e é como a gente sempre fala aqui, né? Quando envolvem pais e filhos, é o fim. A gente diz que a droga destrói famílias. Essa literalmente destruiu essa família, pai e filho, atrás das grades.